Vez em quando eu posto fotos e vídeos de passeios e viagens que faço por aí. E daí fico observando os comentários que muita gente faz. Tem aqueles que curtem, comemoram comigo, vendo as minhas façanhas, as minhas aventuras, dizendo para eu aproveitar o passeio, aproveitar a viagem. E tem aqueles que dizem, isso não é para qualquer um, isso é para quem pode, isso que é vida. É verdade, na conjuntura em que vive a maioria das pessoas no país, é evidente que um simples passeio pela orla, uma caminhada que seja, ainda mais quem tem filhos, filhos pequenos, adolescentes, demanda algum gasto. É um sorvete aqui, é uma água de coco ali, um churros, um milho cozido, e daí lá se vão 20, 30, 40 reais, e para alguns isso pode afetar o orçamento no fim do mês. Mas eu quero fazer uma reflexão sobre essa questão das prioridades, quando o assunto é a experiência de um passeio, de uma viagem. Mesmo para quem tem poucos recursos financeiros, é possível sair da rotina e viver momentos agradáveis, com pessoas próximas, e é claro que isso demanda foco naquilo que realmente a gente quer, naquilo que é importante. Eu estou dizendo isso porque outro dia uma pessoa me falou assim, como é que você consegue sair todo domingo, estar curtindo a vida na beira da praia, navegando de caiaque, andando de bike no calçadão, de vez em quando viajando por aí de avião? Ah, como eu gostaria, disse ela, de fazer isso também. E ela então concluiu, você deve ganhar muito dinheiro, não é? Eu respirei, daí olhei e vi que essa pessoa tinha na mão um celular. Aliás, não era um celular qualquer. Um desses iPhones, que com certeza deve custar mais de 2 mil reais. Então eu disse, olha, é engano seu. Tudo é uma questão de prioridade, de foco. Por exemplo, dava pra você, com esse celular, fazer um baita de um passeio, uma belíssima de uma viagem, pra Curitiba, por exemplo. Conhecer os principais monumentos, pontos turísticos de lá, passar pelo menos 4 dias num bom hotel, e ainda sobraria dinheiro. Mas você preferiu investir num iPhone? Paciência. Essa foi sua prioridade? E aí eu mostrei o meu celular, que é um celular bem simples, embora muito eficiente. E ela sorriu. Tudo é uma questão de prioridade. Eu me lembro, alguns anos atrás, alguns colegas meus de trabalho riram de mim por conta de um carro que eu havia comprado. Era um golzinho, daqueles quadrados, duas portas. Daí um deles me disse, você está andando pra trás, meu amigo? Que carro é esse? Daí eu expliquei que eu havia vendido meu outro carro, um carro mais moderno que eu tinha, pra dar de entrada na minha casa própria. Eles se entreolharam, fizeram pouco caso, e saíram sem dizer nada. Eu esperava pelo menos um parabéns, né? A prioridade deles era trocar de carro todo ano, por um mais novo, e se esqueceram que carro desvaloriza o tempo todo, desde o instante em que você sai da loja. Já um bem imóvel, a tendência é valorizar paciência, prioridades. Eu não quero com isso condenar quem gosta de ter um bom carro, tem condições pra isso, ou quem tem um celular de dois mil, três mil reais ou mais. Se essa é a sua prioridade, tudo certo. Mas não questione ou condene quem gosta de curtir uma viagem a Florianópolis, por exemplo, a Salvador na Bahia, a Manaus no Amazonas, Belém do Pará, ou comprar um barco pra conhecer esse lindo litoral capixaba. É aquilo. Investir experiências traz mais felicidade do que consumir bens materiais. Esse é o meu jeito de ver a vida. Mas também entendo que não é fórmula pronta pra todo mundo. Cada um que avalia sua prioridade e, se for preciso, economize pra alcançar o que deseja. Aqui em casa, por exemplo, a gente apaga a luz quando sai de um ambiente pro outro. Nós economizamos água. Nossa casa é simples, não temos móveis caros. Evitamos usar o cartão de crédito a não ser pra uma necessidade urgente ou, no caso, de uma viagem aérea programada. Nos alimentamos bem pra economizar nos remédios. E por aí vai. É tudo uma questão matemática, onde não se gasta mais do que se ganha. É consumir menos pra ter novas experiências de passeios, viagens. Só lembrando que cada um deve adaptar a sua prioridade ao tamanho da sua realidade. Se você não pode ir pra Porto Alegre, por exemplo, você que mora no meu estado, no Espírito Santo, vá ao Museu da Vale, à Pedra da Cebola, vá visitar o Convento da Penha, passar um domingo na praia, andar no calçadão, pegue a sua bike e dê um passeio por algum lugar que não tenha ido antes. Só não fique reclamando da vida por não saber organizar as suas prioridades. Abra mão de um desejo de consumo e troque por um lugar novo. Conhecer pessoas novas, experiências novas. Nem sempre dá pra ter tudo o que a gente quer ao mesmo tempo. Essa é a verdade. Tem que decidir. Tem que escolher. No velho jargão popular, ou você se casa ou compra uma bicicleta. Se não dá pra casar e ter a bicicleta ao mesmo tempo, então você precisa escolher, decidir aquilo que naquele momento é prioridade. Eu termino dizendo da minha própria experiência. Geralmente as coisas que eu compro, objetos de consumo, produzem um prazer muito passageiro. Logo perco interesse por aquilo. Já as experiências que eu adquiro, seja de uma viagem ou mesmo um passeio de domingo, aqui perto de casa, produz uma felicidade muito mais duradoura. Sem dizer que quem viaja, torna-se um contador de histórias. Mas essa é a minha experiência. Cada um deve descobrir aquilo que realmente faz palpitar mais forte o coração. Eu já descobri. Descubra você também. Pense nisso. E uma ótima semana.